Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é sábado, eu estou super empolgada, já estou preparada aqui, estou arrumada e eu estou indo para o centro de colônia para poder encontrar todos os bloggers, os bloggers que falam aqui sobre a Alemanha, que moram por aqui e vai ter muita gente, muita gente bacana lá. Então eu vou começar a fazer o blog agora, essa é só a traduçãozinha e, bom, eu vou filmar mais quando eu chegar lá. Vamos lá? Dá oi gente! Oi! Oi mãe! Acabei de chegar aqui, já está todo mundo aqui. E eu estou tentando gravar com a nova câmera, porque se eu tentar gravar com o meu celular, não vai acabar a bateria e eu estou com ele errada, porque mais tarde o programa vai vir para cá e ele vai me ligar. Então, se a imagem estiver meio esquisita, desculpa aí gente, não é minha culpa, eu ainda não estou milionária, não dá para comprar uma câmera maior. Eu estou me abençando com a cervejinha. Eu estou me abençando. Já está todo mundo aqui. Música Gente, a gente tá aqui no Farina 1709 Farina, pra quem não sabe, é a água de colônia original Pra quem não sabe o nome, é água de colônia, porque veio daqui de colônia Então se você já ouviu falar desse termo, bom, é porque veio daqui E a Cris, ela trabalhou aqui durante um tempo e ela conseguiu um tour gratuito pra gente Só que infelizmente lá dentro não dava pra filmar Então eu só tô filmando aqui na porta A galera tá toda aqui também já fazendo vlog, conversando e tudo mais E foi super, super, super interessante Música 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 Oi gente, eu tô no trem Já é domingo O trem tá vazio E a gente tá indo pro segundo encontrinho Do fim de semana Que vai ser um piquenique As margens do Rio Reno Preciso comprar umas coisas Pro piquenique Eu tô louca Acabei de acordar O cara tá de sono E eu vou levar vocês comigo Vamos lá Aêêêêêêêêê Cheguei aqui finalmente Mas tá faltando muita gente O pessoal, acho que ontem eles meio que ficaram até um pouquinho mais tarde E acabaram acordando mais tarde Estão fazendo tapioca também no apartamento Então eu estou aqui O Marcelo do Partiu Hamburgo está aqui comigo E o Rafael está aqui comigo E tem mais uma galera aqui E aqui, é verdade, o Axel está aqui Que legal, conhecer vocês, é um dia lindo aqui Provavelmente, com certeza todo mundo conhece Mas quem não conhecer aí, procura o Alemão no YouTube Muito obrigado Vale muito a pena É muito bonitinho, ele falou no português o tempo todo Estou tentando, aprendendo ainda Está mandando super bem Obrigado Eu estou com uma pessoa aqui que eu acho que vocês não conhecem Oi gente, tudo bom com vocês? Divulga aí seu canal, eu vou tentar te ajudar Não se você não conhece, mas com certeza você conhece Mas se você não conhece, essa é a Cris do Viagem com a Cris Eu sou a Cris do Viagem com a Cris e a gente é amiga Ah, é tudo bom, Gente, o encontrinho tá acabando agora A gente acabou de tirar uma foto de grupo Foi super, super, super bacana Não filmei tanto exatamente pelo fato de que eu me diverti demais Eu me diverti muito, 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 muito Bom, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse encontro Porque eu sei que muita gente mandou mensagem falando que gostaria de estar aqui Mas não pode estar e tudo mais Então eu espero que vocês tenham se sentindo um pouco aqui em casa Todo mundo aqui foi super bem-vindo Tem uma pessoa aqui do meu lado Bom, e é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Amanhã eu vou viajar para o Brasil Eu tô meio que freaking out Mas tudo bem Vai ter vlog Vai ter miojo, não? Vai ter miojo Hashtag vai ter miojo Vamos perder o medo desse avião Air France, por favor, não me decepciona Air France Obrigada Ah, é isso aí, é o Air France, beleza E bom, amanhã eu vou viajar e eu tô indo para o Brasil Esse vídeo provavelmente quando for ao ar eu já estarei no Brasil Porque eu vou ter que editar lá Mas vocês vão acompanhar aí toda a minha saga pelo Brasil E eu espero muito que vocês tenham gostado aqui E a gente se fala em breve, tá bom? Bis bald! Tchüss! Tchüss! O que é isso?